Música Sou Edilande Oliveira e sou aqui idealizadora do maior São João do Cerrado A importância desse evento é que ele resgata as origens das pessoas que moram aqui em Brasília Que pessoas que vieram construir essa cidade, que criaram seus filhos aqui E que nunca mais voltaram para os seus estados Então a gente resgata a cultura nordestina, trazendo um pouco do que ela tinha lá no Nordeste Então são cinco dias que essa cidade se transforma numa cidade nordestina do coração do Brasil Trazendo um pedacinho de cada lugar para cá, Pernambuco, Paraíba, Bahia Todos os estados, nove estados nordestina estão aqui representados Então a gente fica muito feliz com isso E acredita que quanto mais a gente fortalecer a cultura nesse país Mais a gente vai ter educação para os nossos filhos Então eu acho que a gente tem mais a que fazer isso Então eu acho que a gente tem mais a que fazer isso